É importante estar no centro da vontade de Deus, viver o propósito que ele tem? Vamos lá, não sei se você acha que é importante, mas aqui eu trouxe duas referências bíblicas, tá? Pra gente pensar mais. Romanos 12, 2. Paulo falando, né? Eu amo esse versículo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, pra que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu digo pra você, viver no centro do propósito de Deus, você só vai conseguir se você fizer todo o processo de transformação da sua mente. E quando você chegar nesse ponto, quando você estiver no centro da vontade dele, com a sua mente já totalmente transformada, aí você não consegue estar em outro lugar que não seja no centro da vontade de Deus, é automático isso. Você vai experimentar e comprovar a vontade do Senhor, que é essa daqui, ó, boa, agradável e perfeita. Isso é importante? Seria bom? O que vocês acham? E é um outro versículo que eu trouxe, Isaías 55, 9, que diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, isso é Deus falando, tá? Também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, além da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, ela é muito mais expandida do que a nossa. Por que, Glorinha, é fácil? Porque quando eu tenho um pensamento, quando eu humanamente desenho um caminho pra mim, eu fico limitada às coisas que eu posso fazer, aos favores que talvez eu vou conseguir de algumas pessoas, homens. Quando Deus faz os nossos planos, quando Ele pensa nos planos deles pra nós, sabe em quem que Ele se fia pra criar os planos dEle? Nele! Que é todo poderoso, sabe de todas as coisas, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os planos dos caminhos dEle são muito mais altos que os nossos, porque os nossos são limitados a nós, e o dEle não tem limite, porque Ele sabe que depende dEle. Deus não tem limite. Por isso que muitas vezes vocês escutam pessoas falando, Ele fez por mim muito mais do que eu imaginava. Gente, foi o meu caso. Eu passei por um câncer de mama triplo negativo. Pode pesquisar. É um câncer... Ardidinho. E vocês nem desconfiaram que eu tava doente. Desconfiaram que aconteceu alguma coisa porque eu troquei o cabelo. Mas ninguém pensou que eu tava fazendo quimioterapia, e um monte de coisa lá que eu fiz imuno e tudo mais. Então, eu sou uma que hoje falo. Deus fez por mim muito mais do que eu imaginei que Ele pudesse fazer aqui, que eu pudesse passar naquilo. Ele fez muito mais. Ele amenizou todas as coisas. Não fui eu, gente. Também não foi pensamento positivo. Foi a vontade dEle, o agir dEle. E, de novo, eu colhi frutos da minha comunhão profunda. Pela maneira como eu me relacionava já com Ele, e que eu me relacionei mais ainda nesse tempo da minha vida. Então, esses dois versículos, Romanos 12, 2 e Isaías 55, 9, pra mim, na minha opinião, são os versículos que vocês têm que ter anotado pra vocês meditarem. É importante pra mim saber, buscar viver no centro da vontade de Deus? Se isso aqui, que eu li, pra você não faz diferença nenhuma, essa live não é pra você. Não, eu gosto mesmo, é eu que sou a gostosa. Porque Deus tá ocupado com toda a humanidade, não tem tempo pra mim. Agora, eu sou boa, eu vou lá e faço. Não, eu confio na empresa lá, que é top das galáxias. Entende? Então, pra você buscar o propósito de Deus não faz diferença. Agora, como eu, eu vou dizer pra vocês o que aconteceu comigo, gente. É muito legal, eu sou apaixonada pelo processo de relacionamento com Deus. E a minha grande alegria é ter a certeza absoluta que isso tá só começando. Nossa, Glorinha, mas você tá há cinco anos e meio fazendo isso, só tá começando, só tá começando, gente. Eu falo pra Maiara, Maiara, eu vou andar sobre as águas, minha filha. Eu vou flutuar, porque eu tô sentindo que a coisa tá cada vez mais gostosa. cada vez mais Deus tá me mostrando coisas maravilhosas. E eu não tô falando de novo, eu não tô falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Tá? Tô falando de experiências maravilhosas, vividas com Ele. O que aconteceu? Nesse meu processo com Deus, que foi gradativo, até de um dia que eu... Sabe, esses vertículos, eles entraram em mim de um jeito, gente. E aí, é poder... Lembra que eu falei da mente transformada? Passar do tempo, sua mente vai transformando. E aí, você consegue receber as revelações profundas que Deus tem pra você. Quando isso entrou na minha cabeça, eu falei, cara, isso faz sentido, total. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto